Olá pessoal, meu nome é Margot e hoje faremos uma geleia caseira de ameixa vermelha. Essa geleia de ameixa ficou sensacional. Utilizei 11 ameixas e vou retirar todas as sementes. Já aproveitando, deixe o seu like no vídeo. Ele nos ajuda muito e diga aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Eu estou no Rio Grande do Sul, e vocês? Agora vou colocar em uma panela com 200 gramas de açúcar. Estou espremendo meio limão. Fogo médio e sempre mexendo. Vou deixar entre 10 e 15 minutos no fogo. Essa geleia de ameixa é uma das minhas preferidas. Faça essa geleia de ameixa todos os anos. Agora vou passar as ameixas na peneira. Lembrando a todos que na descrição desse vídeo, tem uma playlist com mais de 65 vídeos de geleias, de frutas, ervas e flores. Aqui no canal. Confira lá. E essas cascas? Se você adicionar mais um pouquinho de açúcar, levar ao fogo, você faz um doce maravilhoso. Irei voltar com toda essa ameixa para o fogo. Pessoal, a cor está sensacional. Bem vermelha. Mais uns 5 a 8 minutos no fogo médio. Meia maçã ralada e mexa bem. E esse é o ponto da nossa geleia. Você pode fazer um teste pingando uma pequena quantidade em um prato frio para testar a consistência dela. Rendeu um pouco mais de 200 ml. O sabor ficou maravilhoso. E a cor. Vocês estão vendo? Se gostou do vídeo, deixe um comentário sobre o que achou dessa geleia de ameixa vermelha. Obrigado por assistir ao vídeo. Beijos e até a próxima receita. Beijos e até a próxima receita.